Os vereadores de São José do Rio Preto realizam na próxima terça-feira, dia 17 de setembro, a partir das 14h, no Plenário da Câmara, a 35ª sessão ordinária de 2024. Na ordem do dia, os parlamentares analisam em segunda discussão proposta do Executivo que reestrutura o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Fundema. De acordo com o projeto, a reestruturação ocorre diante da necessidade de atualização das políticas de captação e aplicação de recursos. Esse projeto conta com seis emendas que também serão apreciadas na sessão. Da Prefeitura, quanto ao mérito, será votado o projeto que desafeta de seu uso originário imóvel no bairro Nova Redentora a fim de integrá-lo ao patrimônio disponível no município e autoriza sua alienação mediante processo licitatório. O Poder Público alega que não tem interesse na manutenção e uso do lote pelo fato de que a metragem do imóvel inviabiliza a instalação de qualquer equipamento público. Também dispondo sobre imóvel público, em primeira discussão, será votado o pedido do Executivo em desafetar parte de imóvel de seu uso originário para a finalidade de área institucional. No local, que fica no Jardim São Marcos, será construído o canil e a sede da Guarda Civil Municipal. Será discutido no mérito o projeto que institui o projeto para o Solidário, com o objetivo de incentivar a doação e a arrecadação de roupas e sapatos a pessoas em condições de vulnerabilidade social. Duas emendas foram apresentadas para essa votação. A inclusão da Copa Band de Beach Tênis no calendário oficial do município será votada em primeiro turno na legalidade. Em primeira discussão, será analisada a proposta de lei que dispõe sobre a sinalização definitiva de trânsito nas vias após as obras de pavimentação, recuperação ou manutenção. O projeto diz que as vias não poderão ser reabertas sem a devida sinalização e que a interdição da rua, que aguarda a sinalização, não poderá ser superior a 48 horas. Finalizando a pauta, os vereadores votam em segunda discussão um projeto de resolução de autoria da mesa diretora da Câmara. A matéria revoga a resolução interna da Casa do ano de 2000, que estabelece limite de consumo mensal para o uso de telefone nos gabinetes dos vereadores. A alteração foi proposta, já que no contrato atual com a empresa de telefonia, prevê ligações de telefone fixo ilimitadas. A sessão tem início às 14 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NetClaro TV e 28.2 em sinal aberto e digital, e também pela rádio educativa 106,7 FM. Legenda Adriana Zanotto